É o Murilet, tá, tá Vai, vai ser a pila Vou até botar a música essa aqui A pé é seriedade O Raridade tá no toque, o bolso cheio de dinheiro Novinha já tá em choque, aqui no meu passageiro Fica tranquilinha fia, você tá com o verdadeiro Só sou o melhor piloto do país inteiro O Raridade tá no toque, o bolso cheio de dinheiro Novinha já tá em choque, aqui no meu passageiro Fica tranquilinha fia, você tá com o verdadeiro Só sou o melhor piloto do país inteiro Parei, desci do carro e mostro o dedo Palveadura, pode parte, que esses otário Vem na bota e leva a fuga, nós tamo na melhor fase Chamo elas pro combate, levo todas pro apate As favelas e as pátio, o mais brabo de verdade Dica o seu deixado, cabelinho, talurinho E o juju tá na face, tá ligado mano No toque, nós é os mitos Sozinho não vai pegar, vai ter que chamar o Hamilton Furando a lupa, eles vem sobrevoando E ainda leva a fuga, é o Rari que tá tocando Vocês fazem os planos, mas vocês nunca me pegam Vocês são tipo coiote, nós da fuga, os papalégua Na fuga não pega, porque nós não erra Dentro da favela é só big V Ela se impressionou, passa em alta velocidade Na hora ela falou, droga é o Rari O Raridade tá no toque, o bolso cheio de dinheiro Novinha já tá em choque, aqui no meu passageiro Fica tranquilinha fia, você tá com o verdadeiro Só sou o melhor piloto, do país inteiro O Raridade tá no toque, o bolso cheio de dinheiro Novinha já tá em choque, aqui no meu passageiro Fica tranquilinha fia, você tá com o verdadeiro Só sou o melhor piloto, do país inteiro O Raridade tá no toque, o bolso cheio de dinheiro Novinha já tá em choque, aqui no meu passageiro Fica tranquilinha fia, você tá com o verdadeiro Só sou o melhor piloto, do país inteiro O Raridade tá no toque, o bolso cheio de dinheiro Novinha já tá em choque, aqui no meu passageiro Fica tranquilinha fia, você tá com o verdadeiro Só sou o melhor piloto, do país inteiro O Raridade tá no toque, aqui no meu passageiro O Raridade tá no toque, aqui no meu passageiro